E aí galera, beleza? Dragou aqui na área para desta vez trazer para vocês, Riders of Icarus. Faz tempos, praticamente anos que eu... anos ó, que na internet um mês vale um ano, né? Praticamente faz anos que eu não gravo nada, nenhum review de algum jogo que jogando pela primeira vez. Então, aceitando uma proposta que um amiguinho da... de outro amiguinho fez no Facebook, eu resolvi testar Riders of Icarus. E vamos nessa, né galera? Vê só, 3 servos iniciais, aqui está a Valiável, aqui está a Best, aqui está a Best. Então eu vou em Kalas, que eu gostei mais do nome. Inicialmente dá para ver que existe 5 classes iniciais, Bazanka, Guardian, Assassin, Power, Priest, e o Wizard. Já fui com a cara do Wizard, né? Para quem me conhece sabe que eu sempre joguinho de Wizard, né? Vamos subir mostrando a versão feminina agora, né? Priest. Assassin. Guardian. Balaquinha, né, velho? Vamos lá, Wizard, vamos embora. Krayne. Ah, vamos pedir botar logo o nome. Qual o nome que eu vou botar, hein? Adivinha. Galera, para quem conhece, quem sabe como é que é. Dragoa sempre foi preta, com os cabelos loiros. Cabelos loiros, mas desse jeito cheguei. Não, vamos botar mais um segolinho. Mais uma balaquinha. Botão direito aliada e cabelo curto. Isso, Dragoa, pronto. Já fiz Dragoa. Great. Pronto. E vamos iniciar o personagem, level 1, beleza. Start game. Não joguei ainda esse jogo, eu não sei como é que funciona. Tá dizendo que aqui existem dois tipos de controles. O Standard Mode e o Action Mode. Eu acho que é o melhor o Action, né, velho? Standard, eu tenho que clicar. Se bem que eu sou mago, né? Mago é o melhor o Standard, né? Que eu vou clicar e vou soltar as magias. Inicializando o mundo. Criando o carácter. Um coelhinho dançando ali, ó. Que porra é essa? É dançando não, ele tá andando, né? Meio que mal de Parkinson. Rinocerontos defendendo algum lugar aqui. O mundo é furry. Eu gostei do mundo, eu gosto de coisas furry. Stuck in turn. Use your recall stone to escape. É pra variar, né? Sempre tem uma recall stone, né? Pra a galera dar uma fugidinha. E também, ela é muito utilizada. Porque quando você cai naqueles desfiladeiros dos bugs, né? Você tá preso em algum lugar. E você não tem o que fazer. Se olha assim, porra. Vou voltar pra cidade. Aí eu não tenho um scroll. Beleza. A Runescape. Uma introduçãozinha da história. Não sei nada da história desse jogo. Me desculpem, galera. Eu só baixei e estou curtindo o jogo logo de primeira mão. Nossa senhora. Já gostei desse cara. Quem é esse cara? Ela vai vir me lembrar. Vai aí, bicho. Ó, o velho comando. Você, com o botão direito, você vira a tela. Com o esquerdinho, você vai clicar e vai andar. Você pode agir em action, pulando os botões. Tá, ele tá me pedindo pra eu dar um zoom aqui nele. Ah, o bicho é... O bicho é de tela é cinético. Pegue uma arma. Você não é bom para eu me armazenado. Vamos apertar o F. E tem que segurar o F. Peguei já o meu bastão. Me adotou. Vamos lá. Ele tá assim pra eu tomar cuidado que alguma coisa vai me matar. Eu vou pegar essa porta aberta. Vê se você pode romper essa louca. Beleza. É pra atacar, né? É pra atacar, né? Como é que ele atacar? Ah, tá. Entendi. Você está segura. Eu acho que podemos dizer o mesmo para a Princesa. Vamos pegar meus braços. Quando eu caio em X1, o jogo é meio limpo, tá ligado? Mas,... Talvez seja a pegada dele. Vamos lá. Leon! Eu gosto de jogos que dá pra mexer a tela e... ... e andar num W a R. O que? É um negócio pra abrir aqui, bicho. Os guardados estão chegando por aqui. Aquele único problema... O que? A porta aberta. Temos que continuar indo. Eu quero XP, cara. Eu quero XP. 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 Onde está a princesa? Desculpe. Eu falo. Rondo ela. Quem é Rondo? Onde está a princesa? 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 Está a princesa? Onde está a princesa? Onde está a princesa? Esse... esse é o poder que você se tornou com! Rondo! Estou longe da Princesa! Estou longe, Tortoise. Eu vou ter certeza de que se lembre da sua habilidade. Vem, Princesa. Nós temos o negócio. Eu não vou deixar você levar ela! Eita! Tomou o pau do baba-ovo. E acabou preso. Caramba! Nós precisamos dar uma palavra para o rei. Vem! Estamos correndo do tempo! Vem! Estamos correndo do tempo! Vem! Estamos correndo do tempo! Mas... vamos andar! A tela está bem... Uma presença? Estou escutando os gritos, filho da puta! Parola? Parola? Eu sou um pirata? Estou pedindo parola? Puta que pariu, filho da puta! Bora! Toma! Magia da luz! Magia do gelo! A magia do gelo que é infinita! Você já morreu, filho da puta! Me dá trabalho, pelo menos! Minoceronte! Um capítulo! Tem quebrar essa pedra! Ahn... tem quebrar a pedra, né? Então vamos lá! Já conseguiu um tom aí? Opa! 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 É! Eu tenho certeza de que oapeiro vai detectar! Apenas o pé, opa! 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 Sim! Basta, velho! Não liga esse Capazão! Eu nunca vi... Gelo? Fogo? Isso aqui é o que, Louie, né? É, Louie. Isso aqui é o que? É o Alto Ataque. Deve ser com os mísseis mágicos. Eu quero rolar. Não rola não? Magno, aqui não rola não, Magno. Porra, que chegou de já já. Isso foi mais rápido do que eu esperava. Quando você foi falar, a infantaria chegou. Fecha a porta aí, filho da puta. Fechar a porta não era mais fácil? Você aqui era a única pessoa sensata no rei. Não se mantém, não se mantém. Vamos mover, vamos mover, para a hora. Não, não. Vamos chegar aqui. Não, montaria? Se eu quero a pretinha. A pretinha é minha. Não! A pretinha é minha. Ai, que merda, filho da puta. Não. Essa porra voa, né? Eu sabia que voava. Eu sabia que voava. Desce, caralho. Desce pelo passo, filho da puta burro. Uuuuuh. Nossa, gostei do jogo, gostei, gostei do jogo. Ai, ó, tá mandando apertar espaço. Eu já sabia, seu lixo. Eu sou foda. Eu já tô acostumado com essas merda. Ah, o jogo parece um... Perfect World melhorado. Só falta as montarias sem link cash. As melhores. Eu vou voar por quantos anos, hein? Se vocês pararem, eu vou seguir. Quem tá mandando seguir? Uma... Uma raia voadora. Uuuuh. O cara é moral, velho. Porra, eu sou foda esse cara, velho. Eu daria. Eu vou dar pra esse cara. Eu vou dar pra esse cara. E o coelhinho está dançando novamente. Quer dizer, patinando novamente. O coelhinho com mal de Pax. Eita, porra, olha. Tem um coelho aqui, ó. Um coelho brutal. Um coelho misturado com orc, velho. Que resenha, cara. Coelhos orcs, velho. Nunca tinha visto na minha vida isso. Novamente, dando a diga pra usar a Recaustone. Porque merdas acontecem. Galera, coloque isso na cabeça de vocês. Merdas acontecem. Lembro de usar a Recaustone. Eita, porra, os caras são muito cegos. Eu vi, vocês não viram. Nossa. Está dentro da raia. E eu caí de pijama. Eu vi minha calcinha. Eu vi minha calcinha. Pronto, galera. Parece que finalmente acabou as cruelty scenes. Já tem aqui alguma coisinha chamada Daily Reads. Recompensas diárias. A primeira recompensa é essa aqui. Está dizendo que eu vou ganhar daqui a 28 minutos. Eu não sei o que é. Tem Blue Flash List. Deve ser uma montaria, né? Pela descrição. Essas putaria. Não posso pegar. Vou fechar. E... Deixa só eu fazer uma coisinha aqui. Rapidinho... 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 E... E...